Esse é o nosso grau de certeza. Faz experiência. Qualquer número de infinito é igual a zero. Não importa se eu acumulo 500 experimentos sobre o fato ou dois. O meu grau de incerteza é o mesmo. Por isso, quando na escola austríaca um dos tripéis é a incerteza, é porque o nosso conhecimento, o conhecimento da ação humana, é um conhecimento a priori. Ah, ele voltou o modelo dos racionalistas? Nem tanto. Porque ele não é um modelo matemático. É um modelo lógico, mas não matemático. Diferente do que é o cartesanismo. Nenhum austríaco vai chegar e falar como o Laibniz diz. Chegará um tempo em que não discutiremos. Faremos cálculos. não é assim. A realidade é muito mais complexa. Então, a questão epistemológica, o Hume traz um grau de incerteza. Kant tenta responder isso, mostrando que esse nosso conhecimento, ele, na verdade, é um conhecimento subjetivo, a incerteza e a visão epistemológica da escola austríaca, tal como Mises prata, é caudatária do modelo kantiano em muitos aspectos. É a ideia de que eu não conheço a realidade tal como ela é. O meu conhecimento da realidade é mediado comigo. Então, nós temos o sujeito e o objeto. Nós não conhecemos 100% o objeto, nós conhecemos o objeto pelos olhos do sujeito. Voltando ao modelo empirista, e é o grande argumento que o mainstream quer utilizar, seja os keynesianos ou até mesmo os monetaristas, é a base nos cálculos, nos tráficos. Mises diz que tudo deve ser lindo. Isso explica tudo que aconteceu até hoje. Só que eu não tenho razões para dizer que vai ser assim. Se eu conseguisse acumular ter um supercomputador que acumulasse todas as pequenas ações humanas, mesmo assim, eu não poderia prever o futuro. Porque os seres humanos são livres, eles agem, eles têm liberdade de escolha, e a melhor coisa, eles mudam de opinião. Porque a luta por defender a sanidade na economia, que eu definiria a escola austríaca, é a batalha de Don Quixote contra os loucos, e para quem leu aqui Cervantes, eu aconselho, é maravilhoso, ao final do livro, já a conclusão que o louco não era Don Quixote. O mundo em volta dele é muito mais louco. E, às vezes, o louco é que tem razão. Então, eu acho que o nosso trabalho, na escola austríaca, é tentar defender um pouco dessa ação loucura, porque os que dizem que são normais, são mais loucos do que nós. eles acreditam que aqueles desenhos são a realidade. É muito engraçado. Você pega um físico, por exemplo, ele sabe que os modelos de racionalidade que ele constrói são modelos. Eu estou no laboratório, vou analisar o átomo, molécula, ele é um modelo. No mundo real, existem inúmeras variáveis que eu não sou capaz de reproduzir num teste em laboratório. Então, o modelo explica e, até que a teoria seja refutada, se mantém. É um salto de fé. Não, eu acredito nisso porque, enquanto ninguém me mostrar algo melhor em termos lógicos, e a teoria da ação humana é lógica. Ela não é pautada em fatos pequenos. Ela é uma construção lógica. Enquanto, eu vou sustentar. Só que o quebezeano faz aquele brinquedo, faz lá os desenhinhos, e ele acha que o mundo é aquilo. quem é louco? Eu que digo ao pular, se desenho. Ou ele que diz, não, isso é o mundo, e se eu mudar essa variável, eu subir aqui. Não vai. A realidade é mais complexa. Eu posso, eu vou entesorar dinheiro. existe em pessoas fazendo isso. Compro ouro. É a coisa que mais acontece. Vocês sabem que uma revista que uma National Review nos Estados Unidos, está todo mundo vendendo, e as pessoas estão começando. Grupos até mais ortodólogos, conservadores, em termos econômicos, eu não confio nesse cenário bancário. Eu vou começar a transformar a minha riqueza em ouro ou em terras. Porque se a bomba, quando a bomba estourar uma nova crise, e vai acontecer, por quê? Qual foi a causa da crise? Dinheiro barato, papel pintado. Qual é a solução que estão dando? Pintar mais papel. Só que esse grau de incerteza nossa, de sistemológica, deve nos levar, e aí uma coisa interessante, e até foi um debate, a Mamão Pelé-Ran e o Mises e o Popper, que brigaram um pouco com isso, mas que depois o Mises, até nesse último livro dele, reformulou um pouco, melhor que na ação humana, de dizer o seguinte, a nossa teoria pode estar errada também, mas até que não nos mostre uma teoria melhor, a melhor que existe na nossa. Então, a visão epistemológica da escola austríaca, com a questão da incerteza, também deve ser um salto de humildade. Até que se prove o contrário, estamos defendendo as melhores teorias, até porque reconhecemos que nossas teorias têm falhas, porque são teorias humanas, o homem não é orinciente, isso é mais importante. Se nós acreditarmos que somos, aí viramos marxistas, guinezianos, monetaristas, e coisas do tipo. Na ação humana, o ponto fundamental são as escolhas. Há todo tempo, nós somos obrigados a fazer escolhas. algumas voluntárias, outras não. Eu perigo em dar para o marxista, porque elas vão derrubar a caixinha do som, uma escolha. Essas escolhas, elas se dão com base em todo sistema de crenças. é a questão axiológica da ação humana. Se nós chegarmos para um rabino ortodoxo falar, meu amigo, desconto para você, rodízio de lombinho de porco, ele, pelas crenças dele, vai dizer, não publicado, pode ser o melhor negócio do mundo, mas a ação humana, ela é neutra em relação aos valores, ela não vai dizer o que é certo ou errado, o que é belo, o que é feio, mas ela entende que o tempo todo o processo de escolha dos indivíduos se pauta em critérios às vezes não acionais. A ação humana, ela é racional quando você age e às vezes o agir da concepção de ação humana significa não fazer nada, na concepção de ação que Mises no ação humana. Quem não conhece aconselha, no site do Mises também tem uma reimpressão nova do livro. Esse livro aqui para a escola austríaca eu considero uma bíblia. Quem quiser entender a escola austríaca leia ação humana. Vale mais, esse é um bom livro que vale mais que o professor idiota que vos fala. Mas é uma leitura brilhante que eu lembro a primeira vez que eu comecei a ler esse livro foi em 92 por sugestão do Dr. Ogleni. Eu tinha lido antes disso alguma coisa de Friedman, li o Caminho da Certidão do Hayek, tinha lido Adam Smith e um bando de tabuoseira Galvich Keynes e eu comecei a ler o livro e eu fiquei encantado. Toda quarta-feira eu chegava às duas horas da tarde e nós debatimos de duas às três e meia às quatro horas um pedaço do livro. Eu chegava e falava para de ler ler esse livrinho aqui antes de continuar e foi o seguinte e durante um ano mais ou menos nesse exercício e é algo que eu não me arrependo de ter feito depois eu li o livro uma segunda vez por conta própria já com mais leituras e por conta desse curso voltei a ele agora para relembrar algumas coisas. é um trabalho fundamental para entender a economia real tal como funcionam esses processos de decisão. Em alguns pontos não lido fácil ele requer em alguns momentos bases mais profundas em filosofia principalmente no campo de teoria do conhecimento ele requer alguns conhecimentos históricos e ele requer às vezes entendimento de teoria econômica mas a clareza do Mises é impressionante e os argumentos são conectados então se você começa o livro seguindo os capítulos se tentar eu quero só ver a questão de Július abre a ler se você não tem os pressupostos que você falar isso é chato não entende nada mas se você fizer a leitura linear do livro você vai ver como faz sentido ele conseguiu criar uma teoria geral da ação humana que explica a economia mas não só a economia psicologia ciências sociais então essa visão axiológica ela vai determinar os valores do que o Mises diz na ação humana a passagem de um estado de desconforto ou menor conforto para um estado de maior conforto ou seja para aumentar o prazer o Mises não define qual é o conceito dele de prazer esse campo axiológico que vai tratar das nossas preferências éticas e estéticas não são definidas pela ação humana no entanto Mises compreende que o agente homem que é o centro da visão econômica da escola austríaca quem é o sujeito do pensamento econômico austríaco é o empresário é o estado é a corporação não é o homem o indivíduo quem age na economia do mundo real são pessoas e que o Obrigado.